Olá pessoal, aqui é Juliano Stênico, eu estou com o Thiago Avance, que está aqui para divulgar a sua obra-prima, que são os livros... A editora mandou a gente lançar o livro, e eu estou lançando o livro hoje, então vamos ver o que vai sair daqui, beleza? Tomara que seja bacana, show de bola. Aí galera, estamos aqui com o Thiago Avance, mais uma vez lembrando vocês da divulgação do livro do cara, muito bom, vamos aproveitando aí, pegar aqui o título, olha lá, vamos lançar essa birosca, é hoje que a gente vai lançar esses livros, eu quero ver o que vai sair daí, ele vai lançar o livro, sabe como gente? A 12 mil pés, em queda livre, saltando de paraquedas aqui com a Sky Radical, Tamo junto, Thiagão, bom lançamento, e aí agora é só lançamento de Corpinhos no Céu, né? É isso aí, tamo junto! É isso aí, Thiagão, acabamos de sair do chão, e agora a volta só de paraquedas, hein? Bora, bora subir! É isso aí, tamo junto, bora! E aí, Thiagão, acabamos de chegar! Vamos lá? É, é pra pular mesmo, é pra saltar! Dá metade no caminho, tá? Vamos lá, vamos fazer mais metade, E aí, vai chegar novamente, e a volta é só de paraquedas. Fechou, vambora, solta aí! É isso! Aí Thiagão! Bora! Nossa hora, o cara é muito louco! Bora, 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 bora! É a hora! Bora! Bora! Se inscreva no canal. 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 Parabéns pela Queda Livre. Valeu. E é isso aí, galera. Tamo junto. Tiago está lançando o seu livro. E para esse lançamento, ele quis fazer um salto de paraquedas em Queda Livre. Valeu? Tamo junto. Falou! Falou! Valeu! Valeu! Conheça agora o curso AFF, o método mais moderno e eficiente de se aprender para aquedismo. Usado nos grandes centros da Europa e Estados Unidos, é aplicado pela Sky Radical desde 1998. Após algumas horas de aula teórica e ensaios práticos, o aluno embarca para o seu primeiro salto, com a companhia de dois instrutores, chamados Jump Masters. Estes Jump Masters acompanham o aluno desde a saída do avião, garantindo que o mesmo consiga permanecer estável e desenvolva exercícios, como simulação da abertura, leitura de altímetro, curvas e deslocamento. O aluno é responsável pela abertura do paraquedas na altura prevista, desde o nível 1. A navegação do paraquedas é feita por cerca de 4 minutos, com acompanhamento de solo via rádio, garantindo o pouso suave. No nível 3, o aluno pela primeira vez é solto durante a Queda Livre. E a partir do nível 4, tem-se a companhia de apenas um Jump Masters. Manobras avançadas, como curvas, loopings e mergulhos são aprendidas. E ao realizar o nível 7, o aluno está apto a saltar sem a companhia dos instrutores. As a companhia dos instrutores. O aluno está muito feliz, não souberta, mas sem a companhia dos instrutores. E ao realizar o nível 7, o aluno está no principal. Atualizar minhas. Atualizar minhas. Atualizar minhas. Atualizar minhas. Atualizar minhas. Atualizar minhas. Obrigado.